Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quase levei o carro de pistola, o cara pulou Aí chegou o tipo O cara me deu um tiro de 12 ali agora, velho Me fudeu Tô só com uma... Puta merda Mano, vou passar pro prédio aqui da frente, ó Jefferson Como é que tu tá aí Tá arrumando Passar pro prédio aqui, cara Tô sem arma boa Ah Ó, tem... Cê viu né Vi Eu tô mirando ali no prédio Do onde tá os cara lá no... Tô e essa cave de longe é uma negação velho eu tô sem arma para longe também porra ele tenta ajudar o Jefferson ali mas não deu velho sei se dá para comprar caixa vamos ver onde está o Jefferson ai amigo eu achei um especialista tá ligado se eu morrer de quem que vai ser né se eu morrer se eu pegar a caixa eu perco não é não é só que não perde papai e aqui no meio cara eu vou pegar massacre eu posso escolher qualquer arma é eu posso escolher qualquer um pega e vamos seus vacilão vocês não gostam de mim o cara já você tá fudido aí vem aí você parou demais ai me deu agora fodeu tem dois vários times aqui já era tomei no cu tem que matar a roda se fodeu tem um monte de time aqui já fica aí é padrificado aí olha lá nesse brigado que 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 foi isso aí foi eu foi essa granada foi eu derrubei outro tem um squad bem aqui viu o robinson aqui no verde eu percebi aqui a kill ah é se aproximando é alocando a sona segura mandaram ataque lá e os caras fugiram fugindo eu fui ali ó eu tô no outro prédio tá roger Na visão do coisa ali o bom, no prédio, ali onde eu morri, olha pra cá ó, na rua, olha aí ó, direita, direita Tem um cara em cima aí da coisa ainda, Roger Em cima da Tristation Tem um tiro nele, boa Cuidado bom, do lado aí que pode aparecer uns caras aí do nada Tem cara no Roger Tem mais aí Roger? Relaxa, 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 não vem Essa tremita é sua? É Cuidado bom, vai ter cara invadindo aí porra Tô ouvindo o passo Tô preparando uma Claymore Pera aí Eu já levei dois, calma Pegou ninguém Eu já levei dois Aqui pô, loja aqui do lado Ah é, deve que essa aí, sei lá Voltei pra mesma casa Se guardem aí Vem pra cá, Jeff Tem arma dos caras aqui ó Vou pegar esse loot aqui primeiro Não faz Tem Toma cuidado Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Meu pai do céu Traz o trem? Não Ai meu pai Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem aqui ó Caralho Vai aparecer aqui ó Vai aparecer aqui ó Vai aparecer aqui ó Derrubei um Tem um ali ó Sai daquela pedra ali Vai relar o cara Arrumei treta pros caras Arrumei treta pros caras Ele vai relar o cara lá É, não precisa ficar no mesmo lugar não Preparando uma Claymore Caralho 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 Tem um cara aqui dentro comigo, Robbers Olha lá Vai, vai, vai Tem um cara aqui dentro comigo, mira Vai, vai, vai Era só você mirar aqui, viado Não, é só você mirar aqui Meu pai, eu vou morrer Ah, caralho Nossa, eu errei no tiro, velho Não, viado Mas você Mas eu peguei o cara cagando, mano Não sei nem como é que eu morri, velho É porque tinha outros caras atirando de outro lado, viado Era só você mirar pra mim Calma, 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 calma Deixa eu ouvir Caralho Justo, velho Porra, viado Se você tivesse confiado na calma Era certeza, viado Eu queria só ir por fora Mas essa aí tava perto, mano Essa aí dava pra eu ir Tava do lado, mano Encontrei um pacote de ajuda Aliado, remobilizando pra A.O. Tem dois caminhões aqui, ô Não adianta eu trocado minha pistola por essa sniper, cara Eu pego esse contrato aí, quer que eu pego? Não, então eu vou pegar, relaxa Só cai na caixa O objetivo é eliminar o alvo da caça Mirador na janela ali, não pega ninguém Tá caro, tá caro ferminho tem mim, tá caro ferminho tem mim Não sei da onde De cima, de cima, de cima É do Morro, é do Morro Pô, da direita Tô em cima, tô em cima Nossa, tem dois times, cara Dois times Tamo cercado Eu tô safe aqui, cara Eu tô safe aqui, ó Calma, calma Atacar ataque aéreo Tem dois times, cara Morro Me escondi, me escondi Me escondi aqui Batei um cara e me escondi Tá, tá, tá Entendeu? Nossa, quase que eu morri, velho Sobra a escada que eu tô aqui em cima Tem um time na casa da frente, viu? Recupera aí Recupera aí Recupera Filha da puta, já tava vindo pela esquerda aqui, ó Os caras já viram com o radar, olha lá, dois Tem cara atrás, o Roger Voltou, voltou Tava a 40 metros daqui e voltou Tá sem bala, né? Tá Derrubei dois O que caiu do Gulag e um Maracasinha Vai rilar, vai rilar Os dois? Ele vai rilar os dois? Vai, vai, vai Não, pô Levei um Ah, de... Nossa, me salvou, velho Cuidado, tem mina na casa, tá? Não entra na casa Eu cortei Tá, relaxa Cadê? 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 Tem outra ali na frente, cuidado Cadê? Não, aonde? Eu vi um cara aqui, pô Tem um no meio dos matos aí, mano Calma, calma Calma, cia Eu preciso me rilar Tá do lado da compra aí, cara Não sei, matou Matei Matei O cara que comprou eu matei Tem loot aqui, ó Tá, tá, tô caindo aí Cai rápido por causa do gás Eu tô com a caixa de munição pra nós Se bem que nem precisava, né, cara Não nosquei Hubis, compra um vant pra nós aí Aqui, ó, Jefferson, ó Compre um vant pra nós ali, ô, Jefferson Ô, Hubis Tá, tá lá, ó Peguei Boa Deve passar ali, Jefferson Também, ó Tem um arrancete lá Tem um bagulho ali, ó Só ver se tem cara vindo aqui de cima Calma aí E aí Ah, só tem uma menina de escopeta, velho Mano, já tem um cara me... Tem cara me com vocês, velho Inimigo Foi, foi, foi Caralho Já tô, já tô no alto aqui, viu Eu vou, eu vou pela direita Direita ou esquerda? Eu tô indo pela direita Tem cara aqui, ó Ó, vou soltar o vant, 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 vant Nossa, tem... Mano, tem dois caras na minha frente aqui, velho Mano, vai ter que pegar, pega a esquerdinha aqui, homens É Tem cara aqui do lado, pô Tem cara aqui, 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 ó Sim, mano Tem que pegar os caras de cima aqui primeiro, cara Ah, tô mirando em mim Não Não conseguiu jogar o ataque, velho Foi, foi, foi Só matar, só matar, só matar, só matar aqui, só matar aqui, só matar aqui onde eu morri Caralho Tava fácil pra caralho matar Cadê, cadê? Foi Aqui embaixo Aqui, ó, aqui atrás, aqui onde eu morri, caralho Atrás de vocês Aqui, ó, no posto Aqui, isso aí mesmo Os caras tá aí, os caras tá aí, os caras tá aí, ó Vai sair, ó Tá morto já Agora... Relaxa Vai recitar, vai recitar Foi, foi É os caras que me matou, olha aí Ô, Rubens, dá o seu dinheiro, dá o seu dinheiro, dá o seu dinheiro Dá o seu dinheiro Dá o seu dinheiro Ó, tem um cara pra cá, ó, já Pra esse lado Pra esquerda Tá de brincadeira esse jogo, velho Pra cá, Roger Nessa direção do azul aí Cá, chegando Marcando nova zona segura Tem um cara na moita, quem é que sumia? Cuida esquerda aí, cuida esquerda Ataque de dispersão inimigo Ataque de dispersão inimigo Ataque de dispersão inimigo Tô rotacionando pela esquerda agora Ataque de dispersão inimigo Eu tô rotacionando pela esquerda agora Você chegou ao top 5, bom trabalho Derrubei um cara ali embaixo Derrubei um cara ali Só falta mais um, mais um Eu não sei onde é Não é aqui embaixo não? Pode olhar aí, pode olhar que eu tô olhando atrás Já chegando, marcando nova zona segura Fica junto, fica junto, junta, junta Já se movendo Vamos pra zona segura Esse cara não tá apagando Esse cara, velho Lá debaixo Dá-lhe o do duzentos, duzentos Tá aqui, ó Tá morto quase Sem shield Ele tá de trás daquela pedra? Isso Cara Finaliza ele, Rubens Ai, não consegui É, matei Desculpa aí, time Essa eu joguei mal Mas eu tentei jogar o que deu Mas obrigado pelo 50 reviver É, louco, mano Essa é o primeiro grado, velho Só tem 20, mano Só tem 20 Calma aí, eu vou tirar o outro 20 O título desse vídeo vai ser o Jaxo e o Rei do Pacquiao Tá bom, pô? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Vamos lá Mas aí, puta Eu trouxe mais um win Hehe E... Era um princípio da vitória.